Incentivados pela produção de uma energia limpa e pela redução nos gastos com a conta de luz, a Embaixada da Itália aderiu ao sistema de produção de energia solar e hoje economiza até 20% de energia. Temos uma planta que vocês já viram de produção energética, fotovoltaica, que a gente realizou graças à ajuda da Enel Green Power, uma empresa italiana que está trabalhando muito no Brasil. E aí começamos a produzir energia. Quando produzimos, além do software, necessitávamos do hardware, necessitávamos do software. O software foi à Universidade de Brasília, à UNB, para ver como a gente ia utilizar essa energia produzida. A estrutura é composta por 405 painéis solares, que produzem eletricidade para lâmpadas eletrodomésticos e o que não é usado pode ser lançado na rede pública de energia. Com isso, o consumidor ganha créditos que serão abatidos na conta de luz. Você está tendo uma redução de mais ou menos 20%, porque está consumindo menos, então você está sendo cobrado por um padrão mais baixo, o porcentagem que se aplica é menor, e na verdade tem uma redução de consumo, de consumo de gasto de dinheiro. Mesmo sendo considerado uma alternativa energética eficiente, o alto custo e a burocracia são problemas. Para o senador Hélio José, esse tipo de energia precisa ser valorizada, e por isso apresentou uma proposta que visa tornar essa produção acessível a toda a população. A partir desse projeto, que prevê uma série de questões com relação a tributo, com relação a facilitação da micro geração e da geração, da mini geração de energia elétrica, onde, por exemplo, uma dona de casa poderia aproveitar todo o seu teto e pôr painéis de energia solar fotovoltaica, que são painéis leves, e que poderia gerar uma energia elétrica, que ela poderia consumir e ainda transferir parte para a rede. Com os incentivos, a expectativa é de que em breve outras pessoas possam contar sobre como valeu a pena produzir esse tipo de energia limpa. Compensa economicamente. Valeu a pena? Valeu. Valeu porque projetos como esse chegam a um break-even de mais ou menos 10, 12 anos. Quanto mais a tecnologia melhora, quanto mais vai se reduzindo esse prazo de break-even do investimento. Então, na verdade, ele torna-se mais rentável, mais econômico, mais em conta para as famílias, quanto mais tecnologia tem embutida nesse panéis, nesses instrumentos que você coloca em cima da sua casa.